O Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro é um lugar repleto de pessoas apaixonadas pela ciência e seu desenvolvimento. Nesse grupo há quem tenha bastante experiência e também quem acabou de começar. Quem está aprendendo e quem ensina? Trabalhando e aprendendo no laboratório com experimentos ou desenvolvendo teoricamente seu trabalho? Entre as pessoas que construíram e ainda constroem esse instituto, há aqueles que se dedicam ao estudo de Física de Partículas. Nós do Laboratório de Física de Partículas Elementares, LAP, trabalhamos na chamada Física Experimental de Altas Energias, que investiga os blocos básicos de construção do Universo e as interações entre eles a partir do produto de colisões de partículas aceleradas até versões próximas a da luz. Trabalhamos em parceria com um dos maiores centros de pesquisa do mundo, o CERN. Hoje integramos a colaboração responsável pelo experimento LHC-B, um dos quatro principais detectores de partículas que funcionam no Grande Colisor de Hadrons, o LHC. O LAP foi fundado em 1993, no início da colaboração da UFRJ com o CERN, quando o professor Bernard Marechal foi convidado pelo reitor, o professor Nelson Macuna Filho, para participar da colaboração como parte do experimento DELF. Bernard Marechal, então, estendeu o convite aos professores José Alter Lopes e Leandro de Paula, e a partir do interesse desse grupo em trazer a pesquisa em Física Experimental de Altas Energias para o UFRJ, surgiu o que hoje é o LAP. Atualmente, o LAP conta com 11 professores pesquisadores e também com alunos de pós-graduação e iniciação científica. Trabalha na colaboração LHC-B desde sua proposta técnica, em 1998, contribuindo na preparação do experimento, desenvolvimento dos detectores, do software de reconstrução e análise dos dados. A equipe tem interesses diversos, de tal forma que o laboratório tem projetos de estudo dos decaimentos das partículas que contêm os quarks B e C, procura por física exótica, instrumentação científica e computação. O grupo do LAP também organiza os masterclasses do LHC-B, realizados desde 2015, em colaboração com o CERN. Isso faz parte do projeto de extensão Descobrindo as Partículas Elementares, com a participação de alunos de graduação que contribuem para a divulgação da física de partículas. Esse trabalho ocorre com postagens no Facebook, Twitter, Instagram e também no YouTube, com matérias e vídeos informativos sobre os mais diversos temas da física de partículas. Conheçam nosso trabalho nas redes sociais pelos links disponibilizados na descrição, ou procurem diretamente por nós em cada uma delas. Então vamos compartilhar essa jornada que é descobrir e aprender física de partículas.